Que vergonha, seu Alckmin! O Lula estava do lado o Celso Amorim e mais gente do PT. E dois homens se beijando de língua rolando pelo chão. Não sou morro, pelo amor de Deus! Mas você não pode! Essa lapada que o PT levou no Brasil todo, não é por acaso. Como se o povo, por exemplo, chegasse para a prefeitura de São Paulo, ele vai encher de gente sem MTST, gente sem qualquer... Outra que roubar celular... Eu não pude mostrar o vídeo do Lula dizendo que o cara roubar celular para tomar uma cervejinha. E não teve acordo. O ex-presidente Jair Bolsonaro revela que o Brasil está em risco. Mas o que será que está por vir? Você precisa saber urgente. Antes de continuar, você sabia que é possível faturar isso aqui destacando notícias? Este canal é prova disso. Quer entender como funciona? Tem um link na descrição e nos comentários. Jair Bolsonaro acaba de fazer revelações bombásticas sobre o que pode acontecer com o Brasil. Envolvendo Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos e até o presidente Lula. Segundo Jair Bolsonaro, uma aliança perigosa está sendo formada. E isso pode mudar completamente o cenário político e social do Brasil nos próximos anos. Mas o que será que está por vir? Vamos ver exatamente o que o Bolsonaro revelou e o que isso significa para as próximas eleições. Fique comigo até o final para descobrir todos os detalhes. E antes de começarmos, eu já te pergunto. Você acredita que essa aliança pode realmente ser uma ameaça ao Brasil? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva agora no canal e não se esqueça de deixar o seu like para continuar recebendo conteúdos. E olha o que ele disse. Veja agora. Alguns problemas internos nós temos. O maior problema que eu tenho aqui é não poder conversar com o Valdemar da Costa Neto. Olha, por que eu não posso conversar com o Valdemar? É igual quando o cara pergunta, né? Aí pergunta, fala, inelegível. Inelegível por quê? Por que se reuniu com embaixadores? Por que se subiu no carro de som do pastor Silas Malafaia? São duas indirigibilidades. A primeira, abuso de poder político. O que eu ganhei politicamente me reunindo com embaixadores? O que eu gastei no carro de som do Malafaia para falar com quase um milhão de pessoas? E pôs o desfile de SES-30. Então essas questões todas fazem parte do jogo político. E você tem como ir em ponto. Nós fizemos o Brasil acordar na realidade. Até coisa simples, né? O pessoal não falava em família? Basicamente era quase no segundo plano, não tinha vergonha de falar em família. Não falava em Deus, a não ser dentro de tempos religiosos. Passamos a falar sobre isso aí. O pessoal queria distância das cores verde e amarela, em qualquer lugar que a gente vá. O pessoal aí de verde e amarelo, esperando nos aeroportos, em comícios, em carreatas. O Irmão Nacional era cantado assim, com lábios apenas balbuzeando. O cara canta com vontade. E não dá para comparar, pegar alguém da minha idade, fazendo 70 anos agora, que tem uma cultura diferente do jovem de 20, 30 anos, 40 anos, e sofreu influência da esquerda, do PT. Há uma diferença enorme, infelizmente. E nós queremos, é, educação moral e cívica, defesa da família, propriedade privada, que foi relativizada no dia seguinte, ao segundo turno de 2022, foi relativizada. Pega o pessoal do campo, do agronegócio. Estão com problemas alguns primários. Agora sim, mas somente a isso. O agro é fascista. Mas o que é agro fascista, meu Deus do céu? Por que atacar de graça o pessoal que nos dá divisa, que bota comida nessa mesa? E agro? Não é só o agro lá, não. É também a agricultura familiar, que foi bem tratada conosco, a Tereza Cristina. Por isso que o Boulos falou há poucos dias, atenção Brasil, eu me elegendo prefeito em São Paulo, não vai ter mais escola cívico-militar. Ele poderia até falar isso aí, até aplaudi-lo. Se ele topasse, né? Vamos pegar uma escola cívico-militar, municipal, e a outra municipal que não é cívico-militar, do mesmo município. Até dentro do mesmo bairro. Ninguém é obrigado a botar um filho em escola cívico-militar. E faz uma provinha lá do pessoal. Eu duvido se o pessoal da cívico-militar não vai ter o dobro da nota do que não é cívico-militar ali do lado. E os pais querem que adiverem mais que seus filhos aprendam na escola. Ou seja, tenham instrução na escola. E não doutrinação. Essa lapada que o PT levou no Brasil todo, não é por acaso. E muita gente votou em outros partidos, não no nosso. E o nosso partido não tinha candidato a veredora naquele município. Não culpo o Lula pela indicação do Flávio Dino. Culpo o Senado que votou a sua aprovação. Então tem senador que está chateado com o Dino, mas votou sim a ida do Dino para o Supremo. Nem vou fazer crítica aqui ao Flávio Dino. Ele está lá, está certo? E para mim não é novidade as medidas que ele tem que tomar. Assim como o outro do Supremo. Como se o povo, para o presidente chegar à Prefeitura de São Paulo, ele vai encher de gente do MTST. Gente sem qualquer melhor qualificação. É gente que combate ideologia. Até tem uma brincadeira sobre a energia elétrica de São Paulo. No meu entender, até teve uma CPI lá no estado do Ceará sobre a Enel. Essa empresa que está aí deitando e rolando aí no Brasil. E é uma lástima. Que deveria ser fiscalizada pela Enel, pela agência. Agência Nacional de Energia Elétrica. Que não é. Que o ministro das Minas e Energia é indicado, nunca sabe. Então não vai fiscalizar. Quanto mais perdurar o problema da energia elétrica de São Paulo, melhor é para o bolo. É um bolo para ele entender. Olha, se eu chegar, eu resolvo esse problema. A culpa agora é do prefeito. Então a CPI lá do estado do Ceará, apesar da presidência do PT, a responsabilidade caiu em cima da Enel, da empresa. E não fica aquele jogo político que é o responsável. Se fosse ele, eu não teria consciência só. Fala lá atrás que a violência era grande no Brasil, né? Quando eu estava. Nós passamos de 60 mil mortes por arma de fogo por ano para 40 mil. É grande, é grande o número. Adminheu. Agora já aumentou o número de mortes da população LGBT, de feminicídio, de assalto na rua, roubo de celular. Porque não tem exemplo. Muitas vezes, o simples exemplo, evita uma outra pessoa que comenta um delito. Agora não. Qual é o exemplo agora? Primeiro que os presídios aplaudiram quando o TSE não soube em estado das eleições. Outro que roubar celular. Eu não pude mostrar o vídeo do Lula dizendo que o cara rouba o celular para tomar uma cervejinha. Tem gente que é assassinada por ocasião do ato delituoso do malandro. Que vergonha. O vice-presidente da República ao lado de lideranças terroristas. Há poucas semanas, toda aquela liderança terrorista já foi eliminada. Então está o Alckmin sobrando aí. Que vergonha, seu Alckmin. Que falava que o Lula queria voltar à cela do crime lá atrás. Tu voltou junto com ele. Logo, o Alckmin, que é uma pessoa tida como um católico, um alpusteio, aquele católico fervoroso, que não pede uma missa. E está do lado desse cara, que não defende a família. Muito pelo contrário. Você vê uma cena do Lula, tu queria botar na... Eu pude eleitar, eu não pude botar. O Lula estava do lado do Celso Amorim e mais gente do PT. E dois homens se beijando de língua, rolando pelo chão. Não sou homofóbico, pelo amor de Deus. Mas você não pode estar num evento desse com o presidente da República. É péssimo para o Brasil. É péssimo para a nossa juventude. A gente sabe que o jovem quer liberdade. Mas tem que segurar alguma coisa. Se ele se perde. Tudo que não tem freio, vai embora. O jovem tem que ter freio. Eu queria na minha juventude, né? Mais liberdade. Eu não queria. Meu pai segurava. Minha mãe segurava. O padre segurava na igreja. As pessoas mais influentes da pequena cidade de Ribeira, de Sete Barras, de Aldorado Paulista, cidades onde eu morei, seguravam isso aí. Mas eu conversei lá. Tinha uma menina lá de uns 30 e poucos anos de idade. Com o característico de ser gente da região. Você conversa com ela. Ah, papá, 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 papá. Eu perguntei. Você é da FUNAI, né? Sou da FUNAI. Mas você ganha de ONG também? Ela deu risada. Depois você ganha de ONG. Resumindo. Ela ganhava o dobro do que ganhava da FUNAI de ONG. Para exatamente fazer relatório sobre o comportamento dos militares do piloto de fronteira. Você chegou lá. A marca fotográfica tinha filme, né? Doze poucos, vinte e quatro, vinte e seis. Tinha uma nivela para cada filme você tirar uma fotografia. Você ameaçava tirar uma foto do indígena? Era um homem? Ele ia para cima de você. Não! Não! Que a FUNAI, o pessoal de ONG, botava na cabeça do índio, se tirasse fotografia, estava tirando a alma dele. O Rio de Janeiro, como disse o próprio ex-ministro de defesa, Nelson Joumin, foi um ato de vandalismo. Agora, esse vandalismo foi feito antes do pessoal que estava acampado aqui em Brasília chegar lá. Você vê imagens do pessoal agindo, basicamente, dentro do Congresso, do Supremo, e lá o Poder Executivo. Depois chegou o pessoal, que é dito nosso, né, que foram pegos para Cristo. Aquelas pessoas praticaram vandalismo, você não vê notícia delas, até porque estavam com muitas delas, a maioria delas, encapuzadas, você não sabe quem são. Pegaram os coitados, já de ver, só porque estavam de amarelo, eles estão olhando que era. E eu disse, eu fiz, eu estava em Giparaná, por coincidência, há poucas semanas, e fiz um vídeo lá com seis crianças, de dez anos para baixo, filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Eu chamo de órfãos de pais vivos. O pai está condenado a 14 ou 17 anos de cadeia. Está foragido, talvez seja na Argentina, talvez. Espero que não... Que ele... Que ocorra a litia brevemente. Então, é de cortar o coração. Se você não se emocionar, não chorar com isso, você não é ser humano. Seis crianças. Cadê papai? Qualquer papai cometeu. E não é essa hora, não. Em vários locais. Uma moça agora, de vinte e poucos anos, aquela que pintou lá na estátua, perdeu o Mané, foi condenada. Acho que 14 anos de cadeia. Tem dois filhos pequenininhos também, de 4, 5 anos de idade. Não tem cabimento. Isso está acontecendo. Se você não se emocionar com isso, você não é um ser humano. Você é um militante. Quando você pega uma pesquisa sobre o Supremo Tribunal Federal, está meio dividido. Quem apoia e quem não apoia. Daí você vai naqueles que não apoiam. É o pessoal da direita. Você vai para o que apoia. 90% da esquerda. Ou seja, de acordo com o interesse político que está, não adianta falar que não, que o Brasil está dividido. Esquerda e direita, Bolsonaro e Lula. Está dividido. Então, o apoio da esquerda ao Supremo Tribunal. Acho que nem deveria ter feito pesquisa sobre isso, mas é uma realidade que foi feita. É uma realidade. Então, quanto enquanto o Supremo, com todo respeito, não são todos. É uma minoria. Desmonetiza. Derruba a página. Prende. Rota em inquérito. O pessoal, verde e amarelo. O outro lado não vai para... Não tem problema nenhum, você viu. Foi agora, há poucos dias. Qual o estado, meu exemplo? A Belém do Palácio, se não me engano. Opa, foi lá para você. Deixa eu me lembrar aqui do estado que eu fui. Que tinha um cara aqui na místia social dizendo, o Bolsonaro vai ser executado agora. João Pessoa, presidente. João Pessoa. João Pessoa. Peraí. Prenderam o cara, disse que soltaram. Se fosse o contrário, ameaçando o Alexandre Moraes, ameaçando o Lula, ele ia preso até o outro. Ele ia sair da cadeia, estava um cedo. Ele ia andar na cadeia. Eu não estou defendendo prisão para quem quer que seja. Eu estou defendendo devido processo legal. Então, ah, deteve o cara, tá, deteve. Agora vai ser ouvido. E vai para a primeira instância. Não é a última instância, não. E essa questão de instância, foi mudando. Para resolver o problema do Lula, foi para a primeira instância. Até que foi julgado, ele começou o processo, na década terceira vai na Pedralha Brasil. Para mim, é a última instância. Qual a diferença minha para o Lula como ex-presidente? Nenhuma. Eu defendo o devido processo legal. E você vê, depois da primeira julgamento, onde o advogado Sebastião, Coelho, falou certas coisas no julgamento ao vivo com os ministros. Que a maioria, todos, não sei, não gostaram. Passou a ser julgamento virtual. E advogado que entrar, entrar com a defesa de 20 minutos, um vídeo gravado, às 11h57 da noite. Às 0h10min. De segunda-feira, do dia seguinte, já tinha a sentença. Não deu nem tempo de ouvir os argumentos do advogado naquele vídeo. Como é que pode uma pessoa secundária a 17 anos de cadência, se o advogado não pode ocupar a tribuna e expor as razões de defesa do seu cliente? A advocacia ficou para ir do plano. Então, até que está uma briga agora, por ocasião das seccionais, né, da UAB. Onde, alguns advogados, o que eu gosto muito dele, por coincidência, o Scarf, né, por coincidência, em São Paulo, vem falando essas questões. E é verdade. O advogado é um dos pilares da democracia. Se o advogado não pode falar, vai ser amordaçado, adeus, democracia. E nós, todos, sem exceção todos, temos que estar sujeitos à crítica. Não interessa se você está no Supremo ou não tem função nenhuma aqui fora. Se é um aposentado, já está aí tranquilo em casa, ou é um jovem universitário, ou é um jovem agricultor, seja quem for, você tem que ter verdade a expressão. Até que eu sempre falo, eles não querem censurar fake news ou desinformação. Eles querem censurar, é verdade. Na verdade, dói. E dizem que querem censurar, olha, o nosso bem. O Hitler falava a mesma coisa. Fidel Castro, em 59, quando desceu o Sierra Maestra, o seu bando lá, e tomou numa boa Cuba, ele falava abertamente, não quero ditadura, queremos democracia. Tá certo? E sabe o que aconteceu. Enquanto vivo, esse filho do capeta, foi, arrebentou um dos países mais próximos do mundo, que era Cuba. Hoje tem retrato do que era Cuba, os carros de 59, de 60 anos, depois acabou Cuba. Aí a vereadora recém-eleita por São Paulo, as dois, que teve na Jovem Pan por algum tempo, depois a Jovem Pan foi implodida, porque aqueles criativos que estavam lá, da Polícia Federal, ou juízes criativos do senhor Alexandre de Moraes, resolveu implodir. Agora, se você falar, seja o que for, e se o telefone for apreendido, se no espelho tiver a foto do Lula, ninguém vai abrir no telefone, devolve imediatamente, pode tudo por lá de lá. Quando eu falo em expõe de 22, também. Você pode ver o que aconteceu no ano de 22. Eu não podia fazer nada. Eu nem pensei em botar a imagem do Lula defendendo roubo de celular para tomar cervejinha, o TSE já dizia que não pode. O TSE me proibiu até ele baixar preço em combustíveis, que nada foi na canetada. Tudo eu fiz com o Parlamento Brasileiro. Essas declarações de Jair Bolsonaro deixam claro como ele vê que essa aliança entre Geraldo Alckmin, Guilherme Boulos e o presidente Lula é uma ameaça séria aos valores que ele defende para o Brasil. Jair Bolsonaro acredita que não se trata apenas de uma estratégia eleitoral, mas sim de um plano que pode transformar o rumo do país nos próximos anos. Agora, a grande questão é, você concorda com Jair Bolsonaro? Você acha que essa aliança é perigosa e pode realmente mudar e comprometer o futuro do Brasil ainda mais? comente aqui embaixo e, claro, se você gostou desse conteúdo e quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo na política, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e até o próximo vídeo.